Já são 5.479 notificações da doença em Pato Branco. Destas, 3.337 foram confirmadas. No intervalo de uma semana, Pato Branco registrou 468 novos casos de dengue. Dois óbitos seguem investigação e três óbitos por dengue já foram confirmados em Pato Branco este ano. O índice de infestação do mosquito diminuiu. É de 0,1%, considerado de baixo risco. E para eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti, as secretarias de saúde e meio ambiente se uniram para dar sequência ao mutirão de recolhimento de entulhos. A partir de hoje, o trabalho começa nos bairros Alvorada e Gralha Azul. O pedido é que a população deixe os materiais em frente à residência para facilitar a coleta.